Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte hein, estou aqui no servidor Lunatic RJ, servidor novo, quer dizer, novo não, já tem um tempinho, só que os caras estavam mexendo no servidor, e ele já praticamente pronto mano, eu vou mostrar algumas coisas principais que tem nesse servidor aqui, o cara aqui que ele é administrador, ele jogou comigo lá no a temporada 3 e 4, no Motoclub, lá na parada também do, milícia também, na milícia, o Barsi aqui ó, ele tá aqui comigo aqui, só que ele não tá me ouvindo né mano, ele que tá com essa mascarazinha aqui, então, uma das coisas novas que tem nesse servidor aqui, novas não né porra, tipo, os caras vão modificando pra deixar as paradas mais diferentes né, quando você entra no servidor, você não tem celular, então quando você for apertar cá, quer ver se você apertar cá aqui ó, ele não tá mostrando nada, vai aparecer que você tá sem celular, você tem que ir lá na loja e comprar, tá ligado, aí só assim você vai poder ter acesso a esse celular aqui, outra coisa, eu vou demonstrar aqui, é se você for querer roubar uma pessoa, tá ligado, se você for roubar uma pessoa, o que que você vai fazer isso aqui, quer ver ó, levanta a mão, levanta a mão, vai 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 vai, ó, levantou a mão, você vem aqui ó, assaltar, você já pegou o celular do cara, isso já evita do cara fazer anti-RP mano, ai tiozão, se fudeu tiozão, sai correndo agora, ele sabe, tá ligado, a gente só tá mostrando aqui mano, ó, aí tá fazendo teatro, beleza, roubar uma moto cara, ah caralho, deixa ele ali, tá, isso aqui é uma das paradas que tem nova, que tem aqui no servidor, tá ligado, ó, você pode assaltar o celular do cara, você evita bastante anti-RP né, o cara tem que mandar mensagem pra polícia, essas coisas, ai ele não vai conseguir acessar o celular, velho, porque quando ele apertar cá lá, ela tá sem celular, então não tem como, então vambora subindo aqui, vambora subindo aqui, se tiver dando umas travadinhas no vídeo, pode deixar porque deve ser o meu cash aqui que eu tenho que apagar mano, então pode dar umas travadinhas pra vocês no vídeo, eu vou mostrar uma coisa diferente que tem nessa favela, vocês estão ligados que essa favela é gigante né, ela é gigante, então o que que eles fizeram aqui, eles fizeram o seguinte, eles dividiram a favela em três mano, em três, então essa parte aqui de uma gangue, essa parte que a gente tá andando aqui, a outra parte ali, eu não vou conseguir passar de, porra, de moto aqui né mano, esqueci ó, não tem como passar de moto, então essa parte ali é de uma gangue, essa daqui de cima já é de outra gangue aqui ó, aqui pra cima já é de outra gangue, tá ligado, e pra cá já é também de outra gangue mano, então são três gangues tomando conta aqui nessa região velho, uma só que é essa daqui, se eu não me engano, ela já tem dono, é do CV aqui do Mor, aquele administrador que tava ali comigo, e aquelas outras duas ali tá sem mano, então pra você que tá procurando um servidor e quer fazer um RP aí de bandido ó, tem duas favelas que tá precisando de dono e de player né, tá ligado, aqui no servidor, então olha lá o discord tá lá em cima na tela, mas também vou deixar na descrição, lunatic rprj, e cada favela tem casa ó, tá vendo ó, aqui ó, tem várias casas, essa aqui tem várias casas, e essa aqui também tem várias casas ó, então todas elas tem casa, tá tudo igualzinho, tá ligado, nenhuma favela é melhor do que a outra, eles colocaram mais casa desse lado aqui ó, porque quem conhece esse mapa sabe que ele não tinha muita casa essa parte, aí o administrador colocou mais casas aqui pra comprar, ó, aqui tem uma parte nova também ó, aqui é onde que os caras provavelmente vai processar, pegar ou processar aqui, deixa eu ver, tem uma marcação aqui, tá vendo, tem uma marcaçãozinha aqui, deixa eu ver, é vender, aqui é onde que os caras vão vender a coca, aí chega aqui, pá e vende mano, ó o lugarzinho vai vender, e é de frente pro outro morro mano, então você tá ligado que os caras podem ficar de lá mirando aqui mano, eu não sei se tem alguma regra que impeça isso, mas eu creio que não mano, acho que os caras de lá podem ficar de olho aqui mano, então fica esperto, tá ligado, é três do ano mano, aí os caras vão ter que se virar pra tomar conta desses morros, vai ter confronto direto, certeza né mano, vocês tão ligados disso, então pessoal, o servidor tá novo aqui, tem poucos players, então vai chegando aqui mano, eu ainda vou fazer alguns videozinhos aqui, esse vídeo é só pra mostrar mesmo o servidor, pra vocês vão ir entrando, vai jogando, tá ligado, que depois eu vou fazer mais um outro vídeo, ó, aqui é o início de outra, daquela mesma favela da CV, ó, é porque todas essas favelas tem uma entrada só, tá, aquela entrada que eu mostrei pra vocês lá, é a entrada de uma favela, pra você entrar na favela da CV, é outra entrada mano, e pra você entrar naquela outra favela, é outra entrada, então cada uma favela tem uma entrada pra sua favela, tá ligado, ela, você vai entrar e vai sair pelo mesmo lugar mano, ó, aqui é um lugar, ó, aqui a maré tá alta né mano, a maré tá alta e tem que ter nada pra fazer né, aí tem que passar aqui por cima, tá ligado, ó, e aqui tem algumas casas pra comprar também, nesse lugarzinho aqui, ó, é tipo um, é tipo um beco sem sair dessa parte aqui da favela, ó, você pode comprar essa casa aqui de cima, ó, tem mais casa aqui pra cima, ó, tá vendo, aqui tipo um, você lembra aquela parada do Sandras, que ficava as casas assim, ó, tá ligado, no finalzinho lá do CJ, se eu não me engano, desse estilo também aqui, ó, os caras fecharam aqui, ó, provavelmente é o chefe, deve ficar aqui né, não sei, deve ser, deve ser cara, não sei, não sei, agora eu tenho que mostrar uma outra coisa pra vocês, que é a divisa, vão lá pra divisa lá, que eu vou mostrar pra vocês, ah não, divisa, é, divisa, divisa, depois eu vou mostrar o Cristo Redentor que tem aqui no servidor mano, vou lá na divisa pra mostrar a, tipo um murão que tem dividindo o Brasil, Brasil com a Bolívia, porque aqui tem Brasil e Bolívia, deixa eu mostrar no mapa, aqui ó, aqui é Brasil e aqui pra cima é Bolívia, ó, então aqui nessa parte aqui tem um murão mano, vou mostrar pra vocês o muro, ó, aqui é a divisa, ó, aqui tem essa barreira aqui né, dividindo a Bolívia com, eita porra, os bichos batem ali, calma aí, deixa eu passar aqui, sai porra, ó, olha ali embaixo a dele, tá vendo, aquele murão ali, ó, ele vai seguindo lá na casa do caramba, aquele muro ali, fi, e pra aqui também tem mais muro, mano, ó, deixa eu chegar mais perto do muro pra vocês verem, será que eu consigo ficar em cima desse muro, mano, vou meter o louco aqui, hein, acho que dá pra ficar em cima sim, mano, vou ficar em cima desse muro, mas tem mais muro pra lá, deixa eu mostrar primeiro, antes de eu subir em cima ali, calma carro, ó, tá vendo aqui, ó, muro aqui, muro lá no fundo, ele tampa tudo, mano, tampa tudo, ó, beleza, beleza, esse carro desgraçado, velho, tá bom, pessoal, estamos inteiro aqui, estamos inteiro, não ficou nenhum machucado, a gente tá inteirinho, inteirinho, calma aí, carro, calma aí, vai me atropelar de novo, não, deixa eu subir em cima dessa parada aqui, tá doido, velho, o carro vai meter uma porrada em mim, velho, ó, vou subir aqui, mano, que se dane, vamos ver o que vai dar, isso, ó, que é o murão, ó, divisa, se você entrar pra lá, já tá ilegal, mano, então os caras podem te pegar e já era, tio, ah, e tem outra, qualquer roubo que aconteça lá, na Bolívia, a polícia do Brasil não vai pra lá, é a Bolívia que vai resolver, mano, os pessoal da Bolívia lá, mano, essa aí é uma coisa boa também que tem aqui no servidor, mano, então o servidor tá aí, caralho, entra aí, ah, e outra coisa, vocês devem estar falando assim, caralho, quanto que eles estão te pagando pra você divulgar aí o servidor, mano, nunca, nunca cobrei nada pra divulgar o servidor, e nunca vou cobrar, tá ligado? Nunca vou cobrar, fica ciente disso, qualquer servidor que eu já entrei, é só perguntar qual que é de mim se um dia eu cobrei alguma coisa, então vambora, que eu quero mostrar a última coisa, que é o Cristo Redentor, mano, vou mostrar o Cristo Redentor pra vocês, tem mais coisas, cara, é porque eu devo estar esquecendo, mas tem mais coisas aqui, tem muita coisa aqui no servidor, cara, ó, olha o mapa aí, ó, muita, muita coisa, muita coisa, ó, é só entrar no servidor, tá sem o whitelist, acho que eu não sei se eu falei no início, mas tá sem o whitelist, então você pode entrar de boa, aproveita. Tá, porra, tem alguma coisa caída ali, velho, o que que é aquilo ali? Será que era um pedaço de mim? Nossa, mataram, mataram o bichinho, coitado, mano, olha, coitado do bichinho, velho, parece que ele deu uma cagada antes, mano, tá vendo as manchas aqui no chão, ó, acho que ele deu umas cagadinhas antes, mano, coitado, o bicho tem olho azul e eu não tenho, mano, olha, mano, caralhos, aí é foda, ó, dá uma olhada lá no Cristo Redentor, mano. Ai, rapaziada, olha, aqui é onde tá o Cristo Redentor, mano, olha o tamanho dessa porra aqui, mano, olha isso, ali onde tá escrito Vinewood, ali vai ser trocado, ali vai ficar Rio de Janeiro, mano, aí é pra lá a cidade, pra cá é o Cristo, mano, ó, olha o tamanho do Cristo, velho, será que eu consigo ficar em cima dele, mano? Fica em cima da cabeça, em cima da cabeça, nossa, ele some, calma, calma, quando tem tempo, cadê? Ô, louco, olha isso, mano, e aí, esse Cristo tá com a mão virada pra trás, mano, olha isso, mano, ih, rapaz, acho que teve um erro técnico aqui, hein, vai ficar em cima do Cristo aí? Deixa eu ver se eu consigo, vai, por favor, vai me matar, caralho, cadê o Cristo, mano? Nossa, ele some, velho, calma aí, Que? Eita, vocês tão vendo num vídeo, nunca? É, tô não, eu tô aqui embaixo, aqui, no pé do Cristo, aqui, nunca fica ali em cima, então já tô mostrando pra vocês as coisas que vocês nunca vão poder fazer, tá? Vocês viram ali que o bicho, ele, acontece isso, mano, então não vai pra lá, isso é uma punição, porque eu te falei com a mão do Cristo tava ao contrário, mano, então, eu já mostrei as coisas pra vocês aqui, Ah, deixa eu ver, acho que você tá esquecendo mais alguma coisa aqui no servidor, vídeozinho curtinho, tá ligado? Curtinho, depois vai ver o vídeo tá grande, cadê? Acho que não tem não, tem muita coisa aqui, tá ligado? Ah, senão o vídeo vai ficar muito grande, não quero quebrar vocês assim não, vocês entram no servidor, tá sem whitelist, é só entrar, jogar, vai lá no Discord dos caras, tá ligado? Fala assim, ó, vi o vídeo do Toyão, vou jogar no seu servidor, tá ligado? Que aí eu vou fazer mais um vídeo depois, tá ligado? Mostrando mais como é que tá o servidor, tá ligado? Então, se você tá procurando um servidorzinho configuradinho, tá ligado? É só vir pra cá, mano, só tava mostrando aqui pra vocês, então deixa aquele likezão, valeu, falou, e até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau!